Bem amigos, hoje nós vamos fazer, sabe o que? Hoje nós vamos pintar uma cabeceira de cama, olha só, é verdade, olha aqui gente Olha só o estado dessa cabeceira de cama, gente Já está, a madeira já está toda escura, né? Ficou muito feio, olha aqui Tá muito feio, o que eu vou fazer? Gente, é assim, não quero muito trabalho, né? Não quero bichar, não tô com paciência de bichar O que eu faço? O que eu faço no estado dessa cama? Só me aparecem trabalhos complicados Mas vamos tentar desvencilhar esse trabalho da melhor maneira possível, gente, é verdade, olha só O que eu vou fazer agora? Já afastei aqui o estrado, tenho aqui uma fita, já coloquei fita ali nos cantos, olha Não vou pintar essas partes aqui, olha, essas partes aqui de baixo Vou só pintar essa parte aqui de trás, olha, essa parte aqui atrás também que está muito feia, muito feia, olha só Essa parte de trás da cama, não é? E vou pintar aquela parte lá da frente, olha, que é a cabeceira, né? Essa parte lateral não vai ser pintada porque é uma cama baixa e fica coberta Bem, vai ficar maravilhosa, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar uma fita ponta a ponta, né, ali embaixo, porque não vai aparecer de uma ponta a outra, né? Essa fita vai ficar bem esticadinha porque ela não vai passar dali pra baixo, daqueles ferros pra baixo Não vai entrar tinta, então eu só vou pintar o que vai ficar aparente, gente Vai ficar super fácil, gente, vocês vão acompanhar comigo isso aqui Isso aqui é evapete, vamos lá Então é assim, amigos, passei a fita, né? Essa parte toda aqui Olha só, vou acompanhar Já existe uma linha da própria madeira, olha Eu aproveitei, né? Aproveitei como guia, né? E vou esticar a fita até o finzinho aqui, olha só Até esse finzinho aqui E a gente vai, olha só, vamos calcar aqui como deve ser, né? Então essa parte de cima aqui vai ser toda pintada, gente Vai ficar super bonito, vocês vão acompanhar comigo, olha só Essa maravilha, essa cabeceira vai ficar linda, linda, linda Bem, amigos, vamos dar início agora Já passamos um pano em toda essa parte da cabeceira, né? E na parte que nós vamos pintar Então o que nós vamos fazer agora? Bem, amigos, já limpei toda essa parte aqui da cabeceira Já tenho a tinta aqui preparada Tinta à base de madeira, gente Essa tinta é propriamente para pintar madeira Eu vou dar uma mão de branco, de tinta branca Depois que vai entrar a tinta mesmo que eu vou pintar a cama Então é assim, vamos começar aqui pela cabeceira, né? Já tá tudo limpo, como vocês sabem, eu não vou lixar Não tenho mais paciência de ficar lixando e fazendo pó Então é isso, então vamos começar com a cabeceira da cama Vamos começar a dar a mão branca, tinta branca para madeira Vamos lá Como vocês podem perceber, a gente tem que ir sempre na mesma direção, gente Olha só, sempre na mesma direção Sempre na mesma direção, sempre na mesma direção Olha só, exatamente o que nós vamos fazer Vamos lá Gente, sempre na mesma direção, como eu falei para vocês, olha Não podemos, né? Fazer de qualquer jeito, tem que ter calma Calma, muita calma nessa hora, gente Tem que ter paciência, não adianta Eu falo para vocês, terapia É terapia É uma terapia, gente, olha só Tem gente que não gosta, tem gente que não tem paciência Tem que tentar Mas Ah, você tem paciência, gente Olha só Maravilha É uma questão agora de esperar secar, voltar Voltar, voltar, secar E Segue o bairro Bem, amigos, olha Agora essa parte aqui Já feitamos lá a cabeceira Agora vamos para essa parte daqui, gente Olha só É super fácil, gente Sem lixar, né, gente? Sem lixar é tudo de bom, gente Olha É muito mais fácil Não tem, não tem erro, olha Temos que gostar do que a gente está fazendo, gente Sem lixar É tudo de bom É muito mais rápido, né E a gente consegue fazer um trabalho perfeito Paciência, né Com paciência a gente consegue Olha, vambora Olha só Isso aqui é a primeira mão, gente Estou dando aqui uma mãozinha de balão de branco Branco mesmo, não é primário É branco mesmo Para ficar bem fina a tinta, né Isso é resolver fazer isso Agora é acelerar aqui o processo E a gente, no instante que estamos aqui A nossa cama Olha, tá maravilhosa, gente Tem que ter calmo Calmo E paciência, né Maravilha Vamos embora Maravilha, gente Olha só Espetáculo Um espetáculo, gente Isso aqui é só a gente ter paciência Ter vontade, né, gente Tem que ter A nossa maravilhosa cama pintada Primeira mão de branco Terminamos, não é Agora Finalizamos aqui Essa parte aqui de branco Agora temos que esperar secar, né E a gente volta já, vamos lá Bem, amigos Agora vamos terminar Essa segunda mão aqui, olha Sempre nos brancos, gente Olha só Continua o mesmo processo, olha Sempre no branco E vamos embora, gente, olha Exatamente Sem medo de ser feliz Vamos esticar bem aqui a tinta A gente já está no processo Na segunda mão, né Então é só esticar, olha só Maravilha Molhamos, esticamos, olha Olha isso Tá, gente Maravilha, hein Tá bonito, tá bonito Gente, o que eu falo pra vocês É uma terapia Pintura é uma terapia Pinturas porque é sempre andar, gente Olha, vamos embora Ó, acelerar o nosso processo Olha, ficou bem legal Olha, esticamos aqui A nossa tinta, olha Sempre na mesma direção E vamos em frente Guiado, gente Esse processo, olha Vamos dar a segunda mão toda Nessa parte aqui da frente Vamos embora Olha só Olha aqui Só assim aqui em frente, olha Isso aqui, gente Maravilha, olha Vamos aqui adiantando Não é O nosso processo todo aqui, olha Não tem erro Colocamos a tinta e esticamos Olha Maravilha, hein Isso aqui, gente Isso aqui é uma terapia Aconselho vocês a fazerem isso Uma pintura Na cama, guarda-roupa Seja lá onde for, gente As pessoas, às vezes, não querem pegar Porque acham que vai dar muito trabalho Gente, tudo dá trabalho Tudo dá trabalho Mas basta a gente começar, né Quando começa, dá aquele ano Aquele ano bom, né De ficar pronto, sabe Aquela ansiedade Ah, já, e ela fez pronto E ela fez pronto Maravilha Tem que ter paciência, gente A pintura é paciência Tudo na vida é paciência, não Exatamente Principalmente quando a gente se propõe A pintar uma peça tão grande, né Bem, amigos Já temos aqui a nossa tinta O cinza Olha que cinzento lindo, gente Um cinza pro claro Bem clarinho, né Bem, amigos Olha só Já temos aqui a segunda mão de branco Tão espetáculo, gente Olha Vai fixar muito mais agora Quando eu colocar o cinza, né Olha que maravilha Esse cinzento, gente Olha só Espetáculo, né Essa cor aqui vai ficar Super bonita, gente E olha só Essa parte aqui também Do final Olha só A cabeceira também já está pronta, né Aqui já também já dei Toda a segunda mão aqui Olha só Tá um espetáculo Até lá o fim Olha só, gente Tá tudo já perfeito Olha só Bem, agora Vamos acrescentar O nosso cinzento, né Olha só, gente Olha que espetáculo Olha a cabeceira Bem, essa cabeceira Vai ficar um espetáculo, gente Vai ficar linda, linda, linda Com esse tom de cinza Bem, esse tom de cinza É tudo de bom, gente Olha aqui Olha esse tom Eu estou apaixonado por essa cor Olha só Olha só, gente Olha 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 a maravilha dos deuses Olha aqui Vamos esticar a primeira mão Olha só Isso aqui Bem, lindo, 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 hein Ficou tipo um gelo, né Olha só Nem esperava que ia ficar tão bonito Olha Ficou ficar tão bonito, gente Olha Olha que espetáculo, gente Olha só Maravilha, hein Bem Estou assim Eu mesmo me surpreendi com essa cor, né Uma cor neutra Está bem bonito, olha Bem espetáculo Muito bem Olha Estou super feliz, gente Vem esse processo aqui Olha só, gente Olha que espetáculo Estou super feliz aqui Com esse processo dessa tinta aqui Olha Maravilha, hein Olha só, gente Que lindo Estou mesmo, não lembro de verá Vai ficar super bonito Muito bonito mesmo Bem, amigos Eu falei pra vocês Estou surpreendido Com essa cor Bem Está maravilhosa, gente Essa cor aqui Me surpreendeu Parecendo um gelo, né Mas é um cinza claro, né É um cinza claro Por isso é que dei o branco, né Pra ficar bem mais bonito Pra ficar com uma tonalidade aqui Especial E o branco embaixo Porque o branco fez uma caminha, né Para essa segunda tinta aqui em cima Exatamente foi o que eu quis fazer Que vai dar mais valor agora Aí esse azul vai abrir mais, gente Vai abrir mais a cor Esse azul não Gente, por isso eu dei a segunda Por isso que eu dei duas Dei o branco Porque agora Dando esse cinzento em cima Vai abrir mais esse cinzento Vai ficar muito mais bonito, né Vai realçar muito mais essa cor Vai ficar um espetáculo, gente Essa cor aqui vai ficar viva Vai ficar um cinzento vivo Bem bonito, olha Estou super feliz Bem, amigos Agora vamos dar a segunda mão Maravilha, hein No instante vai, gente Olha só Olhamos bem O nosso pincel O nosso rolinho, né E agora vamos acelerar aqui Esse processo, né Gente, olha só Maravilha Eu estou mesmo entusiasmado Com essa cor, gente Não, olha Não tem pra ninguém Eu sei que vocês já estão Parando de ouvir Eu falar que eu estou Entusiasmado com essa cor Mas volto a dizer Estou super entusiasmado Com esta cor Olha só, gente Que coisa linda Bem, então o espetáculo, gente Está muito bonita E agora eu vou dar Mais a última de mão, né Foram duas mãos de branco Mais duas mãos dessa cinzento E agora eu vou dar a terceira mão Desse cinzento E vamos finalizar agora Essa tinta Com essa tinta maravilhosa Vou pedir a vocês Que se inscrevam no canal Tenham gosto E ativar o sininho Para vocês receberem As notificações dos novos vídeos Gente, tem que ser Me ajudem aí Para esse canal crescer um pouquinho E já foi existir As minhas receitas aí Também tem muita receita boa Gente, receita de família Entendeu? Receita de família São receitas boas São receitas que a gente Repete sempre, né Em almoço de domingo Bolos, tortas Vem Tomadinha lá Vocês vão surpreender Com o hospital Então assim, amigos Olha, agora Vamos acelerar o nosso processo Assim que secar Eu volto aqui Para a gente se despedir Bem, amigos Olha só Finalizamos a nossa cabeceira E a nossa cama Gente, ficou maravilhosa Olha só Olha essa cor Bem, essa cor Foi tudo de bom Acho que acertei Mesmo Olha só Maravilha, né Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscrevam no canal Dê um gosto E ativem o sininho Para você receber notificações Dos novos vídeos Um abração Fiquem bem E até os próximos vídeos Tchau, tchau